Mestre Kenley Então você o encontrou Não era o local certo Os outros estão esperando você Senhores Por favor, sentem-se Temo que o templo Nada mais era do que uma caverna pintada Apesar dela conter imagens E por que estamos próximos Não próximos o suficiente, parece Temos que redobrar nossos esforços Expandir nossa ordem E estabelecer uma base permanente aqui Apesar desse local nos enganar Tenho confiança que vamos encontrá-lo Sem dúvida Ouçam Além disso Acredito que seja A hora de darmos as boas-vindas ao Charles Ele se mostrou um discípulo leal E serviu como dignidade Desde quando chegou a nós Deveríamos permitir que ele saiba O que sabemos E colher os benefícios que isso implica Alguém se opõe? Muito bem Charles, venha Fique aqui Você jura defender os princípios de nossa ordem E de tudo aquilo que ela representa? Eu juro E nunca compartilhar os segredos da natureza de nosso trabalho? Eu juro E jura fazê-lo até a morte? A qualquer custo? Eu juro Então lhe damos as boas-vindas à congregação, irmão Juntos Anunciaremos o nascer de um novo mundo Um definido por finalidade e ordem Dê-me sua mão Você É um templário Que o pai da compreensão nos guie Que o nosso pai da compreensão nos guie Espere O quê? Vocês viram aquilo, não é? Uau A chave deve ser o amuleto que Hayden levou de Londres Talvez saibamos como ela se parece, mas não estamos nem perto de encontrá-la Você precisa continuar, Desmond Ei, ele é seu ancestral também Por que não sobe no Animus? Mesmo? Essa é a sua resposta? É como lidar com um menino de seis anos? O que tem de errado com você, Desmond? Quer saber o que eu tenho de errado? Cansei de ser tratado como se não estivesse aqui Desmond, faça isto Desmond, faça aquilo Desmond, é melhor descobrir alguma coisa Pois o sol vai transformar todos nós em cinzas E sei que fui legal com você Mas sou apenas um de uma longa lista de reviravoltas dos Templários E gostaria muito que você fosse controlado por um mago espacial Para que pudesse me assassinar Então aqui está a sua resposta Cansei de ser o maldito pião Achei que pudesse ser diferente com você Quer dizer, você é meu pai Mas não é melhor do que aqueles Templários filhos da mãe Nunca mais me compare àqueles bastardos Está me ouvindo? Tudo o que eu faço Tudo o que eu fiz Foi por você Talvez eu tenha insistido demais Pedido demais Mas tente se lembrar exatamente do que está em jogo aqui Você tem que tomar jeito, rapaz Nosso tempo está acabando Certo, situação chata Bom, vou fingir que nada aconteceu E voltar a atualizar todo mundo sobre a nossa situação no momento As notícias não são boas Parece que este templo é alimentado por um monte de... Bem, acho que são baterias Vocês encontraram uma na entrada Mas não tem mais nenhuma Mas não aqui Tem ideia de onde podemos encontrar substitutas? Ainda não Então, pretenda entrar de fininho no banco de dados da Abstergo Se eu conseguir combinar esses dispositivos Com esse banco de dados, teremos sorte Faça o que puder Mas é claro Veja bem, Desmond Dá uma olhada neste lugar ou volta para o Animus O que está fazendo? Várias coisas Se você vai para o campo, precisamos achar um jeito de te acompanhar e manter contato Hackear o sistema de segurança local não é o suficiente Obrigado Pelo que? Não sei Por tudo Você e Shawn sacrificaram muito por mim Vocês aprimoraram o Animus Me ajudaram a treinar Me tiraram do coma Você se dedicou tanto ao banco de dados Me ajudou a resolver os enigmas de Clay Sei que não está sendo muito fácil trabalhar comigo Peço desculpas por isso Quero que saibam que, mesmo que eu seja péssima em demonstrar isso Sou grato por tudo o que vocês fizeram Você acha que vamos conseguir respostas aqui? Talvez Mas falar com a Primeira Civilização sempre foi uma chatice Imagine como deve ser para eles Como assim? Eles estão distantes de nós por dezenas de milhares de anos Uma língua e cultura completamente diferentes Detentores de uma inteligência muito superior à nossa Foi sorte que tenham se comunicado tanto conosco Não sei por que tem que tornar tudo tão complicado Digo, se querem algo de mim é só aparecer e dizer Eu também tenho pensado nisso Tenho a impressão que Juno e Minerva não se davam tão bem Estou estudando tudo no que consigo por as mãos Mas talvez vocês encontrem algo aqui embaixo que lance uma luz sobre o mistério O que aconteceu entre elas? E qual foi o motivo? O que acha que está por trás da porta? Não tem ideia Acha que pode nos salvar? A Primeira Civilização achava que sim E se for perigoso? Nós não temos muita escolha Bem, nós poderíamos Não sei, avisar o presidente? E o que ele vai fazer? E quem disse que não está envolvido com a Abstergo? Hoje em dia parece que todo mundo está E se fomos até eles? Até Abstergo, quero dizer Eu pensei nisso Mostrar para eles o que vimos Tentar trabalhar juntos Ele deve saber muito mais do que nós, mas... O que foi? É possível que saibam exatamente o que vai acontecer Que queiram que aconteça Até onde sabemos Estão escondidos em bancas agora mesmo esperando o fim do mundo E depois, quando tudo acabar, eles vão sair prontos para tomar o controle Espero que esteja errado Eu também, Rebeca Eu também Ok, preciso voltar ao trabalho Sim Eu só vim, sabe, falar oi Você tem coisas mais importantes para fazer agora Caramba, pai O que? O que você quer que eu diga? Eu não sei Oi, filho Tudo bem? O que você tem feito? Eu sei o que você tem feito Nada Você gastou seu tempo e um emprego inútil em um apartamento qualquer Enquanto o restante de nós lutava para fazer a diferença Você é um babaca Ah, vai me bater de novo? Porque desta vez eu vou evitar Que tal voltarmos ao trabalho? Vejam só isso O que foi? Se tivesse que dar um palpite, diria que é um contador E julgando pela iconografia, acho que dá para dizer que quando aquilo estiver vazio O fim vai começar Oi, Desmond, como estão as coisas? As mesmas de sempre Mais um dia, mais um ancestral Quem diria que você tem um templário na família? Acho que ele começou como assassino Acho que o converteram Você está certíssimo Eu andei revendo nossos arquivos e parece que o pai de Hayton foi, na verdade, um assassino O que quer dizer que ele provavelmente também foi, pelo menos por um tempo O que mais você descobriu? Ah, aquele cara da ópera, Reginald Beach, grande mestre da divisão Londrina dos Templários Ele é o pai do Hayton Um homem chamado Edward Eram bem rivais há muito tempo Parece que Bert botou as mãos em Hayton quando era muito novo E usou sua astúcia para conversar Hayton a mudar de lado Me pergunto como? Vou tentar descobrir mais alguma coisa Fala a verdade, Desmond Você acha mesmo que vamos sair dessa vivos? Não sei Acho que é querer demais Só a primeira civilização não conseguiu salvar o mundo Como é que a gente vai fazer isso? Temos algum tempo Temos menos de dois meses Eles tinham décadas e muito mais recursos E o pior é que sabíamos que isso ia acontecer há o quê? Centenas de anos Parece que a história se repete A primeira civilização estava tão ocupada em guerrear com a gente que ninguém percebeu o que estava acontecendo Nós conseguimos um aviso prévio, adorável Vamos esperar que o que está atrás daquela porta faça diferença E se não fizer? Bem, pelo menos tentamos Vou voltar ao trabalho Você deveria fazer o mesmo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pare de perder tempo. No começo, acreditávamos que seríamos salvos, então tentamos enfrentar e conter a ira do sol. Quatro torres seriam construídas para concentrar a fúria dele neste lugar e dispersá-la. Mas mesmo com tudo que sabíamos, com tudo que tínhamos, levaria tempo demais. Poderíamos trabalhar mil anos e ainda não estaria pronta. A primeira torre nunca foi construída, o projeto foi abandonado. Seguimos em frente, mas enquanto nos dedicávamos a outras coisas, alguns retornaram. Eles pensaram em automatizar o processo. O metal poderia terminar o que a carne não conseguiu. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Já podíamos gerar os campos para nos proteger em tempos de discórdia. Mas era algo pequeno e simples para ser reproduzido em escala mundial. Não tínhamos energia para fazer isso. Metade do mundo, disseram então, é melhor do que nada. Nós tentamos. E mais uma vez falhamos. Um quarto pediram. Nem mesmo isso nós conseguimos. Um sexto, um oitavo, um décimo clamaram. A resposta ainda era a mesma. Talvez com o tempo, uma cidade pudesse ser salva. Mas era um tempo que não tínhamos. Então seguimos em frente. Um sexto. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Desperto para o selvagem. E espirituoso também. Temos perguntas para os seus anciãos. Basta dizer onde fica a sua vila, garoto, e poderá ir embora. Faça o que ele pede, criança. Você sabe que eu poderia quebrar o seu pescoço. Só mais um pouco de pressão e pá! O pequeno e triste fogo da sua vida seria extinto. Você não é nada, um grão de poeira. Você e todo o seu povo, vivendo na sujeira como animais, ignorantes em relação ao mundo. Os mais sábios entre vocês reconhecem como será o futuro. Eles se jogam aos nossos pés. Não você, aparentemente. Não. Você se agarra desesperadamente aos seus mordos e não consegue perceber nada. Mas eu não sou cruel. Então vou poupá-lo. Para que possa levar uma mensagem ao seu povo. Diga a eles que quanto mais cedo recebermos o que procuramos, mais cedo vocês poderão voltar para sua existência patética e vazia. Uma troca justa, não acha? Como você se chama? Charles Lee. Por que pergunta? Para eu te encontrar. Mal posso esperar. Mal posso esperar. Mal posso. Vamos lá. 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 Vamos lá.